Oi, pai. Ô, leva esse lanche aqui lá pra Raniele. Por quê? Eu já vou sair, pai, eu já vou sair. Você pediu a eu? Eu pedi. Pediu não, então não vai. Leve lá pra Raniele. Por que o senhor tá dando lanche a Raniele? Foi que eu prometi. Leve lá, dê a ela lá. Hum. A filha quer saber de uma coisa? Eu vou acitar aqui, aquela moleque espera. Eu vou comer a metade do peixe e beber a metade do refrigerante. E eu só vou dar a metade pra ela. Hum. Hum. O cheiro tá delicioso. Hum. Caramba. Ai. Enchei. Tá bom, agora eu vou levar pra ela. Deixei só a metade do peixe pra ela. Agora eu vou ir lá levar logo. Ela desconfia. Raniele, Raniele. É o quê, amor? Toma, mulher, toma. Que pai manda pra tu.